Aqui é uma das partes da qual a gente consolida a participação de toda a sociedade. Então nós temos aqui representantes do Bolsa Família, do CREAS, do CRAS. Então aqui nós pudemos juntarmos todos e fazermos o nosso Natal. Então é com muita alegria que a gente recebe os nossos clientes, que nós possamos assim dizer, do CREAS, do CREAS, da Secretaria de Assistência Social, do Bolsa Família, do Serviço de Convivência, que trabalham com a gente e que a gente dá toda a assistência. Com a presença de funcionários, usuários, autoridades e de membros da sociedade queimadense, a Secretaria de Assistência Social realizou no último dia 3 de dezembro a segunda edição do Natal Social. O encontro foi a confraternização antecipada do Natal, oferecida aos beneficiários dos equipamentos do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. O evento também celebrou o alcance de resultados nos 20 meses de trabalho da gestão. O empenho, o compromisso e a relevância dos bons serviços prestados pela assistência social também foi destaque na opinião dos convidados. Pelas falas de Marcelo e seu Pedro, dá para sentir um ar de satisfação e gratidão, independente da diferença de gerações. Para mim é uma importância grande, né? Porque só de estar aqui, já basta, né? Acho que manciar, escapoeira, chego lá normal, tomo café da manhã. Somos bem tratados, também somos respeitados, toda a educação. Estamos lá, estamos satisfeitos, temos muita atividade, fazemos muita amizade, somos uma família, agradecemos os dirigentes que nos acolhem, nós temos passeio, nós temos diversões, temos histórias, temos capoeira, temos atividades de alongamento e várias coisas que a gente tem e estamos satisfeitos. Representantes do Bolsa Família, Criança Feliz, CREAS, CRAS e demais programas falaram a respeito de suas atribuições, como funcionam as suas coordenações e do quanto é satisfatório proporcionar momentos como este às pessoas menos favorecidas. A importância é dar o empoderamento aos usuários para que eles possam realmente participar e ter os direitos sociais deles garantidos. Para tudo que for possível, para poder levar a eles o conhecimento de como eles devem usar seus direitos sociais. A importância é mostrar a esse público tão carente, que realmente nós estamos tendo um olhar para ele, estar voltado para ele. Essa festa foi feita pensando com muito carinho, todos os técnicos que tiveram atenção, de olhar e escutar e poder dar a eles um mental decente. Temos hoje vários programas sociais do governo federal dentro do Cadastro Único. Nós temos o ID Jovem, tem a tarifa social, tem a carteirinha do idoso, tem a isenção do concurso público. As pessoas têm como fazer um concurso público através da isenção do pagamento. O ID Jovem de 15 a 29 anos, as pessoas viajam até para outros países. Então é grande importância você saber se sua região tem energia, tem calçamento. Então é grande importância do Bolsa Família e Cadastro Único no município. A gente costuma dizer que a primeira infância começa na gestação e vai até os 6 anos de idade. Então esse programa, ele faz um acompanhamento nessa primeira infância. E assim, nós temos os funcionários que a gente vai trabalhar na casa dessa família, que tem essa criança de 0 a 3 ou de 0 a 6 com deficiência ou gestante, levando informações sobre saúde, sobre direitos humanos, sobre assistência social. E trabalhar parte dessa criança, seja psicológica, cognitiva, a gente vai trabalhar todo o desenvolvimento integral dessa família junto ao cuidador, seja o pai, a mãe, a avó, aquela pessoa que é responsável pela criança naquela primeira infância. A secretaria produziu um vídeo mostrando todas as atividades realizadas até o momento. Para a secretária Sara, as ações realizadas foi o conjunto de esforços de sua equipe em prol de um trabalho de excelência direcionado às famílias assistidas. O momento foi uma celebração, mas também uma projeção do que vem por aí. O evento, ele tem o objetivo de unir, unificar todos os serviços, então estão presentes aqui todos os nossos serviços da proteção social básica, da proteção social especial, CRAS e CRAS, com todos os programas, que é o serviço de convivência, é o primeiro infância nos ruas, PA, o centro de qualificação, o iPad, enfim, todos os programas que compõem aí o bloco da proteção básica e especial. E para a gente é um momento muito feliz, onde nós podemos receber as famílias, as quais nós acompanhamos algumas há 24 meses, outras há alguns meses, e que estiveram aqui celebrando as conquistas e também na certeza de que em 2019 nós continuaremos juntos e tentando levar o melhor, o que é de direito para essas famílias. Lanche, distribuição de brindes, muita selfie e, claro, no final, a moda do sertão. Um forrozinho com o forrozeiro filho da terra, Josiel, para animar a galera. Doutor André ainda acrescentou sobre seu interesse em acelerar os projetos no próximo ano com o apoio do Governo do Estado. Nós temos uma expectativa para 2019 muito boa, de muito trabalho, mas esperamos ainda uma parceria muito forte com o Governador Rui Costa nos trabalhos que nós vamos fazer e temos aqui para complementar o nosso plano de governo, que é sempre a nossa meta, essa é a nossa preocupação. Legenda Adriana Zanotto